O presidente Jair Bolsonaro vai estar agora pela manhã no estado de Pernambuco, na cidade de Sertânia, para realizar testes iniciais no ramal do Agreste, que vai levar água a 2 milhões de pessoas do sertão nordestino. A repórter Ana Luíza Prazer está lá e conversa agora com a gente ao vivo. Bom dia, Ana Luíza. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. O início dos testes do canal do Agreste é mais um passo para garantir a segurança hídrica da região do Pernambuco. A estrutura, em conjunto com a doutora do Agreste, vai distribuir água do eixo leste da integração do Rio São Francisco para mais de 2 milhões de pessoas. Após saírem do reservatório de Barro Branco, as águas passam por 8 canais, 3 sifões e 3 túneis, que somam mais de 37 quilômetros de extensão, até chegar ao reservatório de Negros, que tem capacidade de armazenar quase 15 milhões de metros cúbicos de água. Toda essa estrutura integra o marco 1 da obra, que ainda é composta por mais 2 trechos. O projeto de integração do Rio São Francisco tem até agora 97% de conclusão de obras. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Ana Luíza, pelas suas informações e lembrando que a TV Brasil vai transmitir ao vivo essa cerimônia onde o presidente vai acionar essas comportas. Olha, e os testes no ramal do Agreste vão ser iniciados hoje, como disse a Ana Luíza. O presidente Jair Bolsonaro vai acionar as comportas da estrutura que irá distribuir a água do eixo leste do projeto de integração do São Francisco para mais de 2 milhões de pessoas. Legenda Adriana Zanotto